A nave do som decolando e vai girando A nave do som vai subindo, a nave do som O Brasil todo conhece, o Brasil todo aprovou A estrela do Pará é o rubi, meu amor Se bora embora gente e vem fazendo caqueado Verdadeiro para esse tem rubi ao seu lado A nave do som decolando e vai girando É o poderoso que vai te balançando A nave do som decolando e vai girando É o poderoso que vai te balançando Aonde ele esteja eu sempre vou estar lá É rubi o poderoso sempre em primeiro lugar Quem é rubi? É rubi de coração É poderoso de alma e não é empolgação A nave do som decolando e vai girando É o poderoso que vai te balançando A nave do som decolando e vai girando É o poderoso que vai te balançando É o poderoso que vai te balançando Aonde ele esteja eu sempre vou estar lá É rubi o poderoso sempre em primeiro lugar Quem é rubi? É rubi de coração É poderoso de alma e não é empolgação DJ Betinho Isabelense DJ Genilson Incomparável A nave do som decolando e vai girando É o poderoso que vai te balançando A nave do som decolando e vai girando É o poderoso que vai te balançando Vai subindo A nave do som Vai subindo A nave do som O Brasil todo conhece O Brasil todo aprovou A estrela do Pará é o rubi Meu amor Se bora embora gente E vem fazendo caqueado Verdadeiro para esse Tem rubi ao seu lado A nave do som decolando e vai girando É o poderoso que vai te balançando A nave do som decolando e vai girando É o poderoso que vai te balançando Aonde ele esteja eu sempre vou estar lá É rubi o poderoso sempre em primeiro lugar Quem é rubi? É rubi de coração É poderoso de alma e não é empolgação A nave do som decolando e vai girando É o poderoso que vai te balançando A nave do som decolando e vai girando É o poderoso que vai te balançando É o poderoso que vai te balançando Rubi a nave do som É o poderoso que vai te balançando Aonde ele esteja eu sempre vou estar lá É rubi o poderoso sempre em primeiro lugar Quem é rubi? É rubi de coração É poderoso de alma e não é empolgação Down, 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 down